Pelo que li no noticiário recente, estamos diante de um caso gravíssimo de conflitos de interesses envolvendo o juiz Sérgio Moro, a Petrobras e o escritório de advocacia em São Paulo. Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Se essa máxima se configura real, o juiz Sérgio Moro fica numa situação muito difícil. Ele agora fez um périplo nas últimas semanas pelos Estados Unidos. Foi a Nova York, num evento com a participação de João Dória, com quem ele tem relações promíscuas. Aliás, com todo o tucanato. E se sabe que nesse evento, onde ele foi receber um prêmio, Sérgio Moro teria sido patrocinado ou bancado por um escritório de advocacia de São Paulo, o escritório Nelson Williams. O escritório Nelson Williams tem interesse no governo federal. Inclusive, é uma das bancas que defende os interesses da Petrobras. E vocês sabem, a Petrobras é parte no processo da Lava Jato. Disse também que a Petrobras comprou as cadeiras, ou seja, pagou para convidados para assistirem a palestra de Sérgio Moro, com foto, inclusive, ao lado do presidente da Petrobras, Pedro Parentes. Isto, do meu ponto de vista, configura um atentado à ética da magistratura. Se não vejamos, o que diz o Código de Ética da Magistratura? É dever do magistrado recusar benefícios ou vantagens de ente público, de empresa privada ou de pessoa física que possam comprometer sua independência funcional. Isso está no artigo 17. Possam comprometer. Não existe que comprometa. Possam comprometer. Também, a conduta do advogado merece ser questionada. O Código de Ética da Advocacia estabelece o seguinte em seu artigo 2º, parágrafo único, inciso 2. São deveres do advogado atuar, dentre outras exigências, com independência, honestidade e decoro. E no inciso 8º, estabelece que abster-se de utilizar de influência indevida em seu benefício ou do cliente. Qual é o interesse do Escritório de Advocacia Nelson Williams? É patrocinar palestras, viagens de Sérgio Moro. Então, eu vou questionar, do ponto de vista do Código de Ética da Magistratura, vou questionar a conduta do juiz Sérgio Moro no Conselho Nacional de Justiça. E vou questionar a conduta do escritório Nelson Williams na OAB de São Paulo. É preciso ter claro, juiz Sérgio Moro, que quem se arvora, quem se apresenta como campeão do combate à corrupção, tem que parecer honesto, tem que ter uma vida franciscana, tem que ter uma conduta irrepreensível. Parece não ser esse o seu caso. Por isso, o senhor será questionado no Conselho Nacional de Justiça. Não sei se vai dar em alguma coisa, porque nós temos várias representações contra ele lá, que até hoje não deram em nada, não foram sequer pautadas. Mas cumpriremos com o nosso dever. E mais, existe a Relatoria da Organização das Nações Unidas para a Independência e Imparcialidade de Juízes e Advogados. Nós vamos notificar também a Relatoria da ONU, que foi concebida para proteger a independência e a imparcialidade de juízes e advogados. Nesse caso, vai ser um caso interessante para a ONU, quando os próprios agentes atentam contra a sua própria independência e imparcialidade, é algo que parece acontecer nas relações promíscuas de Sérgio Moro com esse escritório de advocacia. E mais, Sérgio Moro viaja tanto. Ele recebe seus vencimentos integralmente? Está previsto para subsídios da magistratura ficar viajando para receber prêmio? Fazer palestras para caloros lá em Nova Iorque? Coisas que não dizem respeito à magistratura brasileira? Isso também será devidamente questionado. Obrigado. 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 Obrigado.